A reabertura das atividades econômicas em Teresina entra na terceira fase a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. A primeira etapa da terceira fase autoriza o funcionamento dos salões de beleza e espaços que ofereçam serviços semelhantes, transporte rodoviário coletivo de passageiros fretados, órgãos da administração pública municipal e estadual, órgãos da justiça, estabelecimentos de reparação e manutenção de informática, comunicação, objetos pessoais e domésticos, além de empresas de fabricação, manutenção, reparação, instalação de máquinas e equipamentos diversos. Todas as empresas e órgãos públicos devem retornar cumprindo uma série de medidas higiênicas e sanitárias determinadas pela Prefeitura. Já a próxima etapa da fase 3 acontece no dia 17 de agosto e autoriza o funcionamento de bares sem entretenimento, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. Porém, há um protocolo específico para esses tipos de estabelecimentos, que serão fiscalizados pelas autoridades sanitárias. A pena em caso de desrespeito às medidas para empresas ou instituições será aplicação de multa, interdição total de atividade e cassação do alvará de funcionamento.